Frederic Coney é um homem norte-americano que precisou tomar uma decisão muito difícil em sua vida, escolher entre a vida de sua esposa que estava grávida ou a vida do bebê que ela carregava, então ele resolveu fazer isso, confira! Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos todos os dias. Frederic e sua esposa Kayvon estavam felizes e à espera de sua primeira filha. Tudo estava indo bem até que na última semana Kayvon teve uma hemorragia e Frederic a levou às pressas para a emergência. Quando chegaram no hospital, Frederic recebeu essa inesperada notícia. Sua esposa estava com hemorragia grave, ou os médicos estancavam a hemorragia e salvavam a vida de sua esposa, ou eles faziam uma cesárea emergencial. Porém, as chances de Kayvon sobreviver eram quase nulas. Após relutar muito nessa decisão, Frederic escolheu o que ele acreditava que sua esposa também faria. Ele decidiu a cesárea de emergência, porém, infelizmente, sua esposa não resistiu ao procedimento realizado e faleceu momentos após o parto. O que consola um pouco o pai é que sua esposa pôde ver a sua filha antes de partir. O pai disse ainda que não se arrepende da dura decisão que ele precisou tomar, pois ele tinha certeza que se tivesse tomado a outra decisão, sua esposa jamais o perdoaria. Mesmo prematura, a bebê sobreviveu ao parto e está tendo uma ótima recuperação no hospital. Ela está se alimentando de leite materno doado, que está sendo muito importante na sua recuperação. O pai escolheu batizar a sua filha com o nome de sua esposa como uma forma de homenageá-la por ela ter dado sua vida em troca de sua filha. E você, qual decisão tomaria se estivesse no lugar de Frederic? Comenta aí embaixo e deixe o seu like e até o próximo vídeo.